Prometido como a solução para a navegação do rio Juqueriquerê, o projeto do mole em Caraguatatuba já consumiu 42 milhões de reais. Mas não resolveu o problema enfrentado pelos pescadores e moradores da região. Apesar do investimento milionário, a obra não solucionou a principal dificuldade. A navegação no rio continua comprometida e as enchentes ainda assolam a Zona Sul. Para a obra, é mais profície para a navegação, que ainda tem muita restrição para certas embarcações, ainda dá muito problema. E os clientes não estão querendo vir por causa disso aí, né? Porque barcos com pé de galinha, por exemplo, tem muita restrição para a navegabilidade deles, por causa de pão de areia. Então teria que dragar pelo menos o mole, o comprimento total do mole. A prefeitura defende que o projeto trouxe melhorias no escoamento do rio, mas a realidade é bem diferente. Os barcos continuam encalhados e os pescadores só conseguem navegar durante a maré cheia. Além dos problemas de navegação, as enchentes na Zona Sul continuam a causar transtornos para a população, mostrando que o projeto não resolveu nem os problemas mais antigos e nem os novos. A obra foi anunciada como a grande solução para o escoamento e a navegação segura. Agora, além dos 42 milhões de reais já gastos, a prefeitura estima que ainda seriam necessários mais 70 milhões para completar o projeto com a dragagem que segue incompleta. Em nota, a prefeitura de Caraguatatuba afirma que as melhorias já foram iniciadas e que a falta de chuva é quem tem dificultado a navegação. No entanto, a falta de recurso orçamentário para executar a segunda parte da obra, só Deus sabe para quando vai ficar. Essa era uma promessa de campanha da atual gestão que já está chegando no final. Vamos continuar acompanhando a cidade de Caraguatatuba. Eu sou a Gabriela Tricânico para a Guardiã da Notícia. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.